Bem-vindos a mais um Magia da Gestão. E olha só, nós não estamos aqui para antecipar fatos, não. Não é essa a missão. Nossa missão é dar ferramentas e reflexões para que você possa ter sucesso na sua carreira, no seu negócio, para que o seu negócio também tenha sucesso. Agora, nós vamos antecipar. Olha só, estamos em agosto de 2020. É, porque em agosto de 2020, entra em exercício a LGPD. Vou repetir com calma, LGPD. Você não sabe o que é isso? É a Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema que eu não entendo nada, mas trouxe uma fera para nos ajudar com o tema, que é a doutora Núria Lopes. A doutora Núria Lopes, ela é professora de Filosofia do Direito lá na PUC e uma especialista nesse tema. Núria, bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na Digital House. É um prazer falar de LGPD. Ótimo. Então, vamos lá. O que é a LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados e é uma lei que estabelece parâmetros para que todos nós possamos tratar dados pessoais. Dados pessoais... Todos nós, você diz o quê? Pessoas ou empresas? Principalmente empresas, porque a lei tem esse escopo de fazer com que as pessoas que tratem dados com finalidade econômica respeitem algumas regras para preservar aquele titular, aquela pessoa que está por trás dos dados. Mas a lei já existe? É que ela entra em exercício ano que vem, é isso? A lei foi aprovada, publicada dia 15 de agosto do ano passado e a gente tem dois anos aí que é um período para as empresas se adequarem até que ela entre em vigor dia 16 de agosto de 2020. Mas, se eu não me engano, nós também tivemos promulgado pela ex-presidente Dilma Rousseff o marco da internet, não é isso? Isso. Qual é a diferença do marco para a lei de proteção de dados? O marco civil da internet ele é exclusivamente para a internet para o mundo da internet acessos, provedores, tudo da internet A LGPD tem um espectro mais amplo ela cuida tanto de tratamento online quanto tratamentos offline então, mesmo aquele arquivo morto que está na sua empresa, largado que ninguém toma conta mais ele também está sujeito à LGPD Ah, quer dizer que uma empresa que tem dados dos seus clientes vamos supor, de crediário vamos ver uma loja de varejo que tem lá o seu crediário tem um monte de fichas Fichas dos seus clientes ela é responsável por essas informações? Exatamente ela é responsável pelas informações tanto quanto se elas estivessem em meio digital é que o fluxo das informações digitais hoje são muito maiores e por isso que chama mais a nossa atenção mas a LGPD não faz distinção Se nós tivéssemos a LGPD em vigor do jeitinho que ela está escrita por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa ou a Cambridge Analytica seria punida? Seria fortemente punida É mesmo? Seria fortemente punida porque para tratar esses dados ou para compartilhar para o Facebook ter podido compartilhar vender dados para a Cambridge Analytica ele teria que ter avisado os consumidores os usuários do Facebook esse tratamento teria que ser justificado teria que ter uma base legal então não seria tão simples E essas multas no nível do Brasil a partir do ano que vem são multas pesadas? De quanto nós estamos falando em termos de multas? A gente está falando em até 50 milhões por inflação 50 milhões de reais por inflação? Por inflação, exatamente E o que é inflação? É por vez ou por inflação a um artigo? A gente não sabe ainda como vai ser no Brasil mas com o parâmetro europeu a gente acha que por infração de artigo até 50 milhões 2% do faturamento anual da empresa É o teto ou 50 milhões Quer dizer, se uma empresa num ato qualquer infringir 3 artigos 150 milhões de reais Exatamente Bom dia Que coisa séria Seríssima Exatamente Então nós vamos precisar inclusive reciclar os nossos compliance A gente precisa reformular todo o compliance mapear todas as atividades de tratamento de dados ver onde estão faltando pontos importantes para se adequar à lei revisar contratos revisar canal de comunicação com os consumidores que passam a ter novos direitos Perfeito Então é uma revisão geral é o compliance do compliance O que me leva a pensar o seguinte hoje o marketing digital se abastece muito de compra de dados Sim Como é que vai? Porque grandes organizações Google, LinkedIn, Facebook Parte substancial da sua receita é a venda de dados Como é que vai ser isso? Os chamados leads Como é que vai ficar essa história? Bom, primeiro reformular totalmente a relação com o titular dos dados que é esse consumidor Estabelecer relação de lealdade de transparência do que é feito com os dados para que os dados estão sendo coletados com quem eles estão sendo compartilhados Eu acho que aí é uma coisa bastante positiva Ou seja, se eu estou te entendendo Essas empresas vão ter que reacessar os seus consumidores e perguntar para eles Olha, você permita que eu faça isso, isso, isso? E eu estou usando os seus dados para essa e essa finalidade e compartilhando com o meu parceiro comercial para isso, isso e isso Exatamente E a pessoa vai ter que dar um sim ou um ok lá? Sim ou um ok E ela vai ficar ciente do que está sendo feito com os dados dela Isso é bastante bacana É, bacana sim Eu fico pensando no meu comportamento Eu dou ok sem ler Eu dou de acordo sem ler O que é um erro crasso Mas eu fico pensando Quer dizer, eu dou um ok para tudo A LGPD ela é bastante expressa em relação ao consentimento e ela é mais rígida em relação ao consentimento Ela diz que o nosso consentimento deve ser livre, expresso e informado Ou seja, não adianta mais Livre, expresso e informado Não adianta mais colocar aquelas letrinhas pequenininhas Mas aquele texto gigantesco A gente precisa pensar em outras formas de chamar a atenção do consumidor de explicar para ele o que vai acontecer com os dados dele e fazê-lo entender direitinho para que ele possa dar um ok consciente O que você está dizendo que talvez um expediente que as empresas vão ter que usar é pedir autorizações específicas em vez de uma geral Exatamente Específicas e as empresas podem ser criativas com isso podem usar isso como uma oportunidade para se reaproximar dos clientes para trazer novos clientes Olha, a gente se importa com a sua privacidade com a segurança dos seus dados Dos limões a limonada Exatamente A tequila Não é a lei, sabe? Mas eu queria dizer você pode usar o seu dado para fazer isso ou aquilo Exatamente Então na verdade ela pode ter várias autorizações Muitas Diferentes Claro Uma só talvez para usar o nome outra para usar o nome o e-mail e mais não sei o que Uma para promoção uma para uso interno que para uso externo Como a empresa achar melhor Pode ser por texto por vídeo Você pode girar o seu celular para dar o seu consentimento Não faz diferença O que importa é informar o consumidor Então para você que está nos acompanhando no YouTube fica aqui uma promessa Viu, Pedro? Vamos providenciar talvez alguém de segurança de dados para dizer como é que eles estão se preparando para cuidar disso Porque você imagina 50 milhões por infração é muito dinheiro Vamos buscar isso sim Núria Você como doutora advogada docente da área do direito quer dizer os escritórios da advocacia arrumaram mais um business É isso? Exatamente isso Abriram novas áreas a área de proteção de dados é uma área crescente que está crescendo exponencialmente e ajudando as empresas a se adequarem Mas será uma nova especialidade do advogado? Sem sombra de dúvidas Um advogado de direito digital seria mais ou menos isso? Um advogado de direito digital e dentro do direito digital a proteção de dados Essa nova lei também cria uma autoridade nacional de proteção de dados Eu penso em ser importante Como se fosse uma agência reguladora ou não? Como se fosse uma agência reguladora no nosso caso ela está sob o guarda-chuva da presidência da república Então ela não é Está lá no Planalto Está lá no Planalto não é uma agência reguladora Mas é como se fosse Ela fiscaliza Ela que multa Ela que vai dar a multa dos 50 milhões E dentro dela existe um procedimento administrativo para investigar e se for o caso punir essas infrações Então a gente tem aí um contencioso administrativo novo surgindo Olha só Então para você que nos prestigia com magia da gestão está aí um ponto para você se preparar Afinal de contas agosto do ano que vem temos um ano e meio para entrar então em exercício a lei geral de proteção de dados que não tem só a ver com o digital tem a ver com todo e qualquer dado que pode ser analógico que está sob sua proteção e você vai ter que saber o que fazer com isso e vamos dizer assim se aproximar do consumidor para que ele possa te autorizar a usar mesmo que seja um dado antigo É isso? É isso Ou seja, os dados que estão lá Também estão sujeitos a lei Também estão sujeitos a lei Mas como a Núria apesar da advogada colocou bem a questão mercadológica ela está dizendo assim quem sabe é uma boa oportunidade para você voltar ao seu cliente com o dado dele se aproximar do seu cliente na hora que você for pedir essa autorização Núria super obrigado Eu que agradeço um prazer enorme Muito bom Vamos ver então quando a lei entrar em vigor você volta e fala o que está acontecendo Perfeito quero todo mundo compliant Tá bom então Obrigada Obrigada Obrigado a você que nos acompanhou no YouTube e tem mais coisa vindo por aí tá bom Não esqueça estou lá no Instagram arroba prof.carlojulio e aqui no YouTube também se inscreva no nosso canal Forte abraço e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho